Vamos agora para a capital? Vamos ao vivo agora com a participação do Gerso Vassolfi, que chega com informações para a gente direto da CBN Campo Grande. Oi Gerso, bom dia para você. Bom dia para você, Ana, bom dia para todos aí em Três Lagoas também. Vamos falar sobre Pantanal, sobre a combate a incêndios, vou levar para vocês aí dos Três Lagoas, as informações do último boletim, as últimas informações divulgadas pelo governo do Estado e pelo Corpo de Bombeiros também do Estado sobre como está esse combate ao fogo lá no Pantanal. Então atualmente nós temos quatro focos de incêndios florestais ativos no Pantanal. Então frente a esses quatro focos, o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, com apoio das demais forças de segurança nacionais, porque tem forças de segurança militares de outros estados também atuando e ajudando por lá, estão então empenhados na Operação Pantanal 2024. Há 198 dias já se completam de Operação Pantanal por lá. E isso mantém então ações de combate ao fogo nas regiões do Paiaguas e também do Agobral, lá na região conhecida como Paço do Lontra. Um dos principais focos de incêndio desses quatro que eu disse, está na divisa com o Estado vizinho Mato Grosso. O incêndio já registrou ontem uma linha de fogo de aproximadamente 40 quilômetros de extensão. As chamas passaram para o lado, para o Mato Grosso do Sul, vindas do Estado vizinho, iniciada no Parque Nacional do Pantanal Mato Grossense. Também estão em monitoramento focos na região de Corumbá, nas regiões pantaneiras do Paiaguas, Nabileque, Paraguai-Mirim, Forte Coimbra, Serra do Amolar e também na região do Albuquerque. Além de Corumbá, tem também focos de monitoramento em Rio Negro, no Parque Estadual do Pantanal do Rio Negro, também em Costa Rica, Aparecida do Taboado, São Gabriel do Oeste, Dourados, Coxim, Inocência, Paranaíba e Naviraí, ali na região do Parque Estadual das Vazes do Rio Iviema, Miranda, Porto Murtinho, além de Niuaque e Aquidauana. Então muitos municípios estão aí sobre esse monitoramento por conta dos incêndios próximos. Um novo ciclo de trabalho na temporada de incêndios florestais foi iniciado nessa semana, inclusive com a troca de 10 bombeiros militares do Rio Grande do Sul, estado que continua a apoiar as ações de combate ao fogo aqui em Mato Grosso do Sul, aqui no nosso Pantanal. As ações contam com o apoio, então, da GOA, que é o Grupamento de Operações Aéreas. Esse grupo, então, ele auxilia os militares que fazem combate direto em solo, eles auxiliam, então, direto do ar. As equipes continuam, então, a realizar o monitoramento nas áreas impactadas e também nas localidades onde estão instaladas as 12 bases avançadas, que contribuem para uma resposta mais ágil para o início do combate em caso de ocorrência de fogo. Bom, falando só sobre a situação meteorológica, as chuvas que ocorreram desde o fim da semana passada contribuíram para aliviar um pouquinho essa situação, especialmente após esse período de seca grave que nós tivemos, uma grande estiagem aqui em Mato Grosso do Sul. Porém, o Pantanal ainda enfrenta condições climáticas adversas. A gente sabe que as temperaturas já voltaram a subir muito por lá e também o tempo seco já está voltando. Então, principalmente em relação às altas temperaturas e variação de ventos que elevam os riscos de incêndios florestais. Toda essa situação a gente continua acompanhando direto aqui de Campo Grande e a gente sabe que esse combate no Pantanal continua. Lembrando a Operação Pantanal, que a operação de combate ao fogo já dura mais de 190 dias. Tchau, tchau.